De Mário Palmezi Um grande amor viver Então compreenderás o que é saudade Após teres perdido um grande amor Saudade é solidão, melancolia É nostalgia recordar-me Dos lábios que me beijaram Dos braços que me abraçaram Já nem me lembro mais, nem sei São tantas as que me amaram São tantas as que eu amei Mas tu, que rude contraste Tu, que jamais me beijaste Tu, que jamais abracei Sou tu, nesta hora ficaste De todas as que eu amei Saudade é solidão, melancolia É nostalgia recordar-me Viva 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 Obrigado.